Último dia de um dos maiores eventos que a Ordem dos Advogados do Brasil já organizou. Em seu último dia, os 5 mil participantes presentes foram enriquecidos com fóruns de diversas categorias. O Direito à Moradia abriu a manhã dos debates e a mesa explanou que os atuais programas sociais não chegam à sociedade antes que essa inicie sua luta. Segundo os especialistas que compuseram a mesa, há uma inversão de lógica e prioridades que cria o conflito e a criminalização. Outro debate que estava com a sala cheia foi sobre a criminalização dos movimentos sociais e dos defensores de direitos humanos. O presidente da UAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, coordenou a atividade ao lado de Luana Tomás de Souza, doutoranda na Universidade de Coimbra, Portugal. A atividade contou com as presenças do presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da UAB, Vadir Damus, do secretário-geral da UAB Nacional, Cláudio Pereira de Souza Neto, e do diretor tesoureiro da UAB Nacional, Antônio Oneildo Ferreira. O professor e doutrinador Juarez Tavares também palestrou. Eu entendo que esse fórum é fundamental para a defesa dos direitos humanos, para a implementação dessa defesa, para executar programas de apoio à população carente, para estipar, de uma vez por todas, o autoritarismo do processo criminalizador brasileiro. Então, esse fórum é importantíssimo. A UAB está de parabéns por promover esse encontro e, principalmente, por elencar esse tema como um dos temas da conferência. Já durante a tarde, democracia e direito à verdade iniciaram os painéis. A mesa apresentou uma mudança de paradigma do direito à verdade sob a ótica do direito internacional.